E após atingir a marca de 871 casos de coronavírus e 32 mortes, Taubaté anunciou reforço na desinfecção de vias públicas da região central e em bairros com maior incidência de casos. A ação, que terá o emprego de tratores e pulverizadores, deverá ocorrer até a próxima quarta-feira e foi viabilizada pelo grupo Farmaconde, que cedeu dois tratores para as atividades de desinfecção por um período de cinco dias. Na região central, está prevista a passagem dos tratores pelas imediações da Rodoviária Velha, Bom Prato, Praça Monsenhor Silva Barros, Rua Chiquinha de Matos e Mercatal. Segundo a Prefeitura, as atividades de desinfecção também continuam em unidades de saúde, prédios públicos e demais espaços considerados estratégicos, com as frentes de trabalho dos agentes do controle de animais, sinantrópicos e equipes da Eco Taubaté. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto